Olá pessoal do YouTube, hoje eu vou mostrar para vocês como você ter cebolinha, o cheiro verde na sua casa o ano inteiro, ok pessoal? Esse vídeo vai ensinar a você como plantar essas cebolinhas que você compra no mercado e vem com essas raízes, você pode replantar essas cebolinhas e você pode ter o ano inteiro esse tempero maravilhoso na sua casa. Os maços que a gente compra no mercado, no sacolão, vêm dessa maneira, um pouco de cebolinha e um pouco de salsinha, você também pode escolher comprar somente a cebolinha, então compartilhe com a sua amiga, com a sua vizinha, sua mãe, sua irmã, você mulher que quer ter cebolinha, salsinha, temperos assim naturais, frescos, o ano todo totalmente de graça, com um ou dois vasinhos que você tiver na sua casa, você vai poder ter esses temperos fresquinhos, maravilhosos e poder colher a hora que quiser na sua casa, ok? Então, vamos para o vídeo. Olá pessoal do YouTube, não compre mais cebolinha, ok? Vou te ensinar um método de você plantar essas cebolinhas que vêm do mercado, que você compra o cheiro verde, que é a cebolinha e a salsinha junto, ok? Quando a gente compra a cebolinha, ela vem geralmente assim, então, você vai plantar essa parte aqui, deixa eu cortar essa parte aqui e mostrar para vocês, vem lacrado assim, ó, você retira a salsinha, retira a salsinha para poder cozinhar, ok? E a cebolinha vem assim, ó, você pode ver que alguns aqui já vai até brotando, então o que você vai fazer? Você vai cortar ela aqui, ó, ó, ok? Cortou a cebolinha aqui, você vai plantar essa parte aqui, ó, cada um desses é uma muda que você vai fazer, ó, ó, você vai abrir ela aqui, ó, bem simples, certo? Abrir aqui, ó, e vai fazer várias mudas, ó, se for bem fininha, você pode deixar duas assim, ó, Se for mais grossa, você deixa uma, certo? Sendo que, é bom que você faça a poda das raízes, deixa apenas um centímetro, ó, Aqui, ó, cortando as raízes, deixando elas pequenas, para ela criar novas raízes, ok, pessoal? Ó, então assim, ó, dessa maneira, você vai colocando aqui, ó, no seu vazinho, ó, Aqui, ó, vai plantando, pode cortar até com a mão as raízes, ó, deixando pequenas assim, ó, Bom, e, ó, tem várias outras ainda, que dá para a gente fazer, ó, Essas folhas velhas, você descasca, ó, ó, e corta as raízes aqui, ó, Deixa pequenininho, e vem plantando, ok? Eu vou te mostrar já já o resultado, é, de como eu tenho bastante cebolinha, E nem compro mais, eu comprei esses aqui, para mostrar o vídeo para vocês, ok? Para ensinar vocês a fazerem em casa Então, sobrou uma, eu vou, vou colocar junto, essa aqui está sozinha, Ou vou colocar a no meio, ó, pode ser até com, com o dedo mesmo, ó, Bem fácil, bem simples, ó, Ó, dá uma apertadinha, eu já tinha feito os furinhos, ó, Em 5 centímetros enterrado, ó, ok? Bom, olha aí que maravilha, ó, Dessa maneira você, é, em 30 dias já vai ter cebolinha para você poder consumir, certo? Esse vasinho aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uns 8, uns 8, 9 pés de cebolinha em apenas um vasinho, Você pode plantar numa garrafa pet, num saquinho, num baldinho, qualquer recipiente, não precisa ser muito fundo, ó, Um vasinho simples de 12 centímetros, a cebolinha, ela não gosta de muita água, tem que regar pouco, ok? É, breve, eu vou, daqui a pouco eu vou virar a câmera e mostrar para vocês, Você pode ter também, ó, essa jardineira aqui, ó, tudo é orégano, já está no ponto de eu colher, ó, Isso aqui, ó, toda de orégano, ok, pessoal? E ainda ficou aqui mais um, ó, mais um, para a gente poder, é, plantar todas essas cebolinhas, ok? Tá aí o seu cheiro verde, você vai aproveitar na cozinha, e aqui você vai aproveitar o ano inteiro, certo, pessoal? Dentro de 30 dias, você tira as folhinhas, nasce de novo, toda vez que você colher, você vai cortar elas aqui, ó, Vai vir aqui, vai cortar, e vai deixar o tronquinho plantado, você vai colher só a folhinha, Então sempre você vai vir aqui, corta em todas elas, vai deixar ela continuar produzindo, e você consumindo o seu tempero, ok? Então essa é a dica aí, é, para as donas de casa, compartilha aí com a sua mãe, com a sua irmã, é, com a sua família, com as suas amigas, entendeu? Quem gosta de plantar, quem quiser ter um vazinho desse aí, na varandinha de casa, não precisa de espaço, não precisa estar molhando todos os dias, É muito simples, é muito simples cultivar a cebolinha, ok? Vou mostrar o resultado para vocês. Bom, o nosso vazinho ficou assim, ó, aqui temos mais um maço com bastante cebolinha para plantar, E vamos lá na frente, onde eu já plantei, ó, nossas mangas estão aí, ó, produzindo, certo? Ali eu tenho um canteiro, ao vivo aí, pessoal, sem corte, certo? Isso aqui eu plantei coentro, aqui, ó, eu costumo plantar as cebolinhas aqui, ó, já colhi várias vezes, certo? Esse dia choveu muito, e elas estão rebrotando, ó, todas essas aqui eu plantei dessa maneira, que eu comprei no mercado, ó, ok? Aqui são os blocos, que está cheio de terra, aí eu aproveitei para plantar as nossas cebolinhas. Então, você pode ver que são os massinhos, ó, tem dois pés aqui, ó, certo? Ó, aqui tem mais uns três, quatro pés, ali tem mais dois, ali tem mais um. Então, eu vou plantando aqui, ó, e ó, já dá para consumir, só que eu colho direto, sempre. Então, eu vou repassar um pouco dessas cebolinhas para cá. Ao invés de eu comprar a semente, eu vou plantar nesse, nesse canteiro aqui, ó, entendeu? Vou limpar ele, ó, que ele já está todo sujo, finalizou o coentro, certo? Agora está dando uns tomatinhos, ali os cachorrinhos, ó, só esperando, que a gente quer passear. Mas não vai passear agora não, que choveu. Aí, ó, bastante tomatinho e cereja. Olha os cachinhos. Né, Bob? Bob quer passear, ó. E sol? Ó, sol quer passear também, ó. Isso aqui é a sola pretinha e o branquinho é o Bob, ó, casalzinho de salsicha. Bom, continuando o vídeo. Está aí o resultado maravilhoso aí, ó. Eu não compro mais, ok? Apenas colho quando eu preciso. Você dobrando a sua produção, tendo uns 20 pés desses aí, você vai ter sempre uma parte para colher e outra parte para produzir. Espero que você tenha gostado da dica. Compartilhe aí com o seu, sua amiga, que, sua amiga, sua vizinha, sua parente, que gosta de plantar e que pode ter aí, é, cebolinha na sua casa o ano inteiro, totalmente de graça. Ó, cebolinha maravilhosa. Bom, pessoal, esses são os dois, os dois tipos que você pode fazer. Você pode estar cortando as folhinhas aqui, ó, no vasinho. E você pode estar deixando a folha mais nova, que é a pequena, que também vai dar certo. Certo? Ranca as folhas para consumir as mais velhas e você planta as mais novas. Ou você corta dessa maneira que elas vão brotar. Aqui, ó, elas vão brotar na pontinha, ok? Então, os dois maços eu plantei, ó, e nesses dois vasos que eu tenho aqui, nós vamos poder colher cebolinha o ano inteiro. Geralmente, você joga essa, essa parte das raízes fora, ok? E perde aí a produção desse tempero o ano todo, ok? Fica a dica aí. Plante aí uns dois vasinhos, ou uns quatro vasinhos. Sempre você vai ter um para colher e o outro vai estar produzindo. Aí daqui a pouco você colhe, esse que você colheu, está grande novamente. Aí você colhe do outro e vai alternando. Não vai faltar tempero na sua casa, ok? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou, compartilhe aí, deixe seu joinha. Mande para aquela sua amiga aí, que gosta de plantar, ok? Fiquem com Deus. Em breve eu vou mostrar o resultado dessas cebolinhas para vocês. Fique em breve. Obrigado.